Quando nós falamos de gráficos, a exatidão da forma é primordial, é extremamente importante. E isso é uma coisa que eu vejo que muita gente não leva a sério. É muito comum, por exemplo, eu ver pessoas que pegam desenhos de gráficos de qualquer fonte sem uma preocupação muito grande quanto à exatidão da forma, ok? Nós devemos estar atentos a isso e buscar gráficos, adquirir gráficos de boas fontes, de bons fornecedores que a gente saiba que realmente leva a coisa a sério. Até porque, veja bem, a maioria das pessoas, elas não sabem reconhecer imediatamente se um gráfico está bem desenhado ou mal desenhado. Eu vou dar um exemplo aqui sobre essa questão. Uns dois anos atrás, eu estava em uma das inúmeras discussões sobre esse tema e tinha algumas pessoas que defendiam que era perfeitamente possível você pegar gráfico de qualquer fonte e utilizar normalmente. E eu tentando explicar que não. Por fim, essas pessoas acabaram concordando comigo no seguinte. Existem realmente alguns desenhos que são escuros, por assim dizer. Não correspondem ao que deveriam. Já outros, eles são mais precisos. E essas pessoas defendiam que, ah, era só você ver na hora lá se o desenho era bom ou ruim. Então eu peguei e propus um jogo. Eu falei, tudo bem. Então eu vou colocar alguns gráficos aqui. Eu gostaria que alguém me explicasse quais estão corretos e quais estão incorretos. E aí o que acontece? É que quase ninguém sabia na prática quais gráficos estavam corretos, os desenhos quais estavam incorretos. E isso é perfeitamente normal. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em radiestesia E eu tenho dificuldade, às vezes, para bater o olho e sacar se aquele gráfico realmente está certinho, se tem algum erro. Não raro eu tenho que parar, ficar olhando e tudo mais. Então não é um tema simples. Principalmente para quem está começando. Então, para que arriscar? Adquira gráficos de boa procedência, bons fabricantes, ok? Porque essa questão da fórmula é importante. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu passo para os meus alunos do curso de radiestesia aplicado a gráficos. E aqui eu mostro um pouco da importância disso. O que vocês estão vendo aqui na tela agora é um gráfico chamado Turbilhão, com os irmãos Servranques. Então, esse é o desenho tal qual eles desenvolveram, ok? E nós podemos perceber agora... Eu vou vazar esse desenho, deixar os círculos aí, só os círculos. E nós vamos ver o que acontece. Imagine que nós tiramos tudo e deixamos só o círculo. Observa o que é formado. Nós temos aí um desenho harmônico, bastante harmônico, né? E, virtualmente, esse desenho existe no gráfico, ok? E ele é importante. É importante, inclusive, que seja dessa forma. Agora eu vou pegar aqui um outro gráfico que se encontra no mercado aí, né? E vamos fazer a mesma coisa para ver o que acontece? Então, nós pegamos aqui esse gráfico, ok? Agora vamos vazar do mesmo jeito e vamos ver aqui o que acontece. Eu, particularmente, acho impressionante, né? Observa como muda tudo, ok? Então, isso já é uma demonstração de como os gráficos podem variar aí de um fabricante para outro, de uma fonte para outra, ok? E não, isso não indica que simplesmente o gráfico pode ser de qualquer jeito. Indica que tem gente fazendo errado mesmo, ok? Não cai nessa conversa desse pessoal que te fala que o gráfico pode ser desenhado de qualquer jeito, não, ok? Isso não funciona. Gostou desse vídeo? Aprendeu coisa nova? Então, quer aprender mais coisas? Quer aprender coisas ainda mais aprofundadas? Ok? Conheça o trabalho da Escola Internacional de Radiestesia, conheça nossas formações. Você vai descobrir que tem muita coisa bacana na radiestesia que muito curso não menciona, ok? Então, é isso pessoal. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.